O chefe de governo português acredita que Lisboa vai beneficiar com o acordo alcançado em Bruxelas. Para Pedro Passos Coalho, as respostas dadas à crise grega descartam a necessidade e o segundo pacote de ajuda. Confiantes na estabilidade dos 17 estão também vários líderes europeus. Quando apresentei na comissão, há duas semanas, um plano de estabilidade e crescimento a pedir medidas em cinco áreas essenciais, deixei claro que a Europa precisava dar uma resposta forte à crise da dívida soberana. E creio que agora temos uma base sólida para seguir em frente. Existe um envolvimento sólido do setor privado na Grécia. Há um programa de recapitalização da banca acordado pelos membros da União Europeia e há ainda o reforço do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, que vai contribuir para reforçar as defesas da Europa. A somar a tudo isto, existe um consenso político para uma aproximação coesiva e uma melhor integração fiscal e económica, o que é ótimo. Penso que as medidas devem ser implementadas o quanto antes para que possam surtir efeito, mas quero salientar que o mais importante é o nível de confiança. é o nível de confiança. é o período de confiança. E agora, se congressional é o nível de confiança. O que a gente já está fazendo, com relação ao Quintal do Música, e eu vou passar lá depois? O que a gente está falando? E o que a gente vai estudar, com muito cuidado, mas a gente vai estudar e que está uma área contribuição.